Aulinha para quem ainda não entende muito bem o que é essa margem. Hoje o índice está R$ 106.200, certo? Então o índice, o preço, o valor dele seria R$ 106.200 vezes 0.2. Então você precisaria de R$ 21.200 para conseguir operar um mini contrato. Porém, não é esse valor que você realmente precisa. Por que não? Porque existe a margem. Como você faz um acordo com a corretora de que você vai comprar e vender no mesmo dia, ou seja, você vai encerrar a sua operação no mesmo dia, a corretora fala assim, ó, beleza. Já que você vai fazer essa movimentação só no dia de hoje, vamos fazer um acordo. Ao invés de R$ 21.000 para operar o mini índice ou de R$ 55.000 para operar o mini dólar, se você tiver só R$ 25,00, você já consegue operar um mini contrato. Aí você fala, ah, mas eu quero operar dois mini contratos. Então você precisa ter R$ 50,00. Ah, eu quero operar três mini contratos. Você vai precisar ter R$ 75,00 e assim por diante, certo? Então R$ 25,00 é o valor da margem. Ou seja, quantos anos você tem, Marina? Pergunta indiscreta, né? Eu vou falar uma palavra aqui que provavelmente se você tem acima de, sei lá, 25 anos, talvez você saiba. Se você tem abaixo de 25 anos, eu posso explicar de outra maneira. Mas a margem é como se fosse um cheque calção. Cara, cheque calção é antigasso. Eu nunca usei cheque, eu tenho 33 anos. 33 anos. O cheque calção como funciona? Você usa o cheque para provar que você tem esse dinheiro. Mas esse cheque, ele não é descontado da sua conta. Ele fica um hold. Ou seja, ele fica bloqueado na sua conta. Então, enquanto você está fazendo a operação, esse valor só vai pegar, sair da sua conta. Você encerrou a sua operação, vai voltar para a sua conta. Então, esses R$ 25,00 você não gasta. Você só deixa lá como uma garantia. Ah, e muitas casas alugadas. Então, você sabe o que é isso. Isso aí. Que nem o bonde, né? Quando você mora fora, você tem que deixar um bonde, né? Se acontece alguma coisa de errada, a pessoa tem como garantir aquele dinheiro. Só que hoje a margem é R$ 25,00. Aí você imagina que você está no dólar, usando uma margem de R$ 25,00, e você toma um stop de 10 pontos. 10 pontos no dólar equivale a R$ 100,00. Ou seja, essa margem aqui já era, né? Não faz nem cócegas. E vamos supor que você, espertão, né? Foi lá e operou com R$ 50,00 na conta, porque você já tem a margem, né? Você tem duas vezes a margem. Só que aí você foi lá e perdeu R$ 100,00. Quem que é o problema quando acontece isso? Princípio seu. Mas olha o risco que a corretora tem. Principalmente com a galera que não entende isso aqui, já está operando na conta real, com, sei lá, 10 contratos, porque pode operar só com 25 contratos. Ou seja, a pessoa está extremamente alavancada, não conhece o risco, se pula, stop, perde tudo, e ainda deixa, né? Vamos dizer assim, ainda fica com... devendo para a corretora. É raro acontecer, mas pode acontecer. Então é assim que funciona. A margem, ela só é bloqueada da sua conta. É um valor só que você precisa ter para fazer de conta que você tem esse dinheiro, né? E pode operar. Certo? Só que agora, como o risco está muito alto, ou seja, muito provavelmente, muita gente que não sabe de tudo isso está operando muito alavancado, a margem não vai mais ser R$ 25,00. Para a mini índice, vai ser R$ 100,00. E para a mini dólar, vai ser R$ 150,00. Então, quanto você precisa ter na conta para operar? R$ 100,00 e R$ 150,00. Você aconselha isso? Não! Eu aconselho pelo menos de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 para vocês começarem a operar com um mini contrato. Certo? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto